Bom dia meus amigos, perguntinha que se apresenta para nós aí e vão fazer responder a pergunta dando um zoom em um dos nossos canais aqui já que vocês querem é ver os pássaros e não ver essa minha carinha então está aí nosso passarinho cantando e eu vou responder a pergunta que muito se cria nos nossos privados e também até nas perguntas dos próprios vídeos uma pergunta simples, mas que muita gente parece que não sabe a resposta posso criar canário da terra, uma ave de origem, toda América do Sul tem mas uma ave de origem no Brasil, canário da terra a penagem dele é próxima a esse que vocês estão vendo, mas esse já não é um canário da terra do que você veria solto, uma árvore, esse é um canário da terra selecionado com características diferentes, ele não tem as características do Rio Grande do Sul da Bahia, de Minas e sim um pouco de cada lugar ele é um canário da terra criado em ambiente doméstico há muitas e muitas gerações esse aqui pelo menos eu tenho pelo menos aí umas oito gerações registradas na árvore genealógica dele, provando que ele é criado há muito tempo em ambiente doméstico e eu posso ter um passarinho assim? Posso. Existem duas possibilidades hoje que me permite ter uma ave que também tem na natureza, no Brasil, ter ele criado em ambiente doméstico como esse aí as duas possibilidades são eu ter um registro no CISFAS, autorizado pelo IBAMA, onde eu me registro como criador amador e vou poder receber aves, ter aves e reproduzir aves em ambiente doméstico, é o meu caso eu hoje sou um criador de CISFAS, um criador amador, autorizado pelo IBAMA e se não é recente, eu tenho esse meu registro desde os anos 90 e tem, obviamente, gente que começou muito antes, talvez anos 80, acho que foi quando começou 80 ou começo de 90, eu não sei quando começou, mas é o final dos anos 90, fiz o meu registro e mantenho ele até hoje atualizado, sem nunca ter dado nenhum problema então essa é a possibilidade, fazer um registro como criador amador nesse espaço através de um clube da sua região ou um despachante, alguém que conhece o que precisa na sua região para fazer esse registro, você pode fazer sozinho, mas também não é tão fácil eu aconselho ir num clube, se associar no clube, o clube fazer tudo para você você vai pagar a unidade lá e vai largar a documentação, virar as costas ele faz tudo para você outra possibilidade de ter uma ave como essa na gaiola, sem ter nenhum problema com os órgãos ambientais é comprar de um criador comercial e nesse caso, basta a compra você vai escolher um criatório comercial escanado da terra, vai comprar essa ave uma vez adquirida essa ave, ela virá para vocês com uma nota fiscal e onde ter a ave e tiver a nota fiscal, basta o órgão competente a princípio não vai poder apreender essa ave caso, salvo alguma denúncia específica que eles vão colocar como maus tratos ou algo semelhante então, se você tivesse pássaro brigando com soltos, é maus tratos se você tivesse pássaro mal cuidado, é maus tratos então, mesmo sendo amador ou comprado de pássaros de criatórios comerciais eles podem pegar se você ainda tiver alguma besteira mas, se você tivesse tudo certinho, basta ser um criador de espaço ou ter o pássaro adquirido de um criatório comercial criatório comercial seria muito mais simples, basta a nota porém, você não vai poder reproduzir esse pássaro em cativeiro enquanto ele estiver apenas com a nota se você comprar ele de um criatório comercial e depois você querer tirar a reprodução dele basta você fazer um registro de amador incluir ele na sua relação de pássaro como criador amador e uma vez feito isso, adquirindo fêmeas você vai poder, de acordo com a região, de acordo com o estado pedir alguns anéis que é aquele anelzinho que está no pé, que prova que ele é de cativeiro pedir alguns anéis, tirar a reprodução e anilhar esses pássaros então esses são os caminhos que você vai fazer para poder ter pássaros em cativeiro legalmente pegou na natureza o doutor Gaiola não anda com a gente não é as pessoas que nós apoiamos e você estará infringindo a lei e eu torço que os órgãos competentes lhe alcancem criar e preservar manter aves em cativeiro de origem legal como é o caso dessa ave aqui e reproduzir em cativeiro é a melhor maneira de preservar as espécies e esses pássaros aqui não poderiam ser soltos de nenhuma maneira já que eles iriam ser espécies invasoras eles são fruto de uma seleção genética de muitos anos e colocar ele na natureza hoje seria um risco para os pássaros que já estão na natureza quando é que vai ser feita uma reintrodução? quando não ter mais esta espécie em ambiente doméstico aliás, não ter mais esta espécie na natureza aí tu vai fazer uma reintrodução sendo que ele vai ter as características físicas da espécie que tu vai fazer a reprodução a reintrodução porém, este canário da terra já não é o canário da terra solto há muito tempo é um canário precoce que vai cantar antes vai reproduzir antes vai ser provavelmente vai substituir as espécies que já tem de canário da terra naquela região já, que alguns não sabem mas o canário da terra que a gente tem no Rio Grande do Sul não é o mesmo canário da terra em características boa parte delas que tem em São Paulo como também não é o mesmo canário da terra que vai ter lá em Rondônia ou na Bahia cada região tem a sua característica de porte coloração e canto então no momento que tu reintroduzir este aqui ele vai substituir aquela um porte características de cor e canto daquela região então é um tiro no pé fazer uma reintrodução onde tem ainda possibilidade de do canário da terra da própria região ser preservado então posso ter um canário da terra em gaiola? posso sim essa é a resposta nossa tá meus queridos? grande abraço a todos curte, compartilha passe para os amigos que ainda não sabem essa informação e até a próxima fui e até a próxima tchau tchau tchau